Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Almeida e esse é o canal Top SC. Nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar como você vai conectar a sua caixinha de som Bluetooth na sua TV da Samsung, tá? Eu aqui em casa eu uso, por exemplo, para poder prestar mais atenção nos filmes que eu estou assistindo, porque como você pode perceber aqui na sala há um certo eco e atrapalha um pouco o som, acaba embaçando o som, então eu uso essa caixinha aqui, juntamente com esse powerbank, para não descarregar e eu consigo prestar atenção nos filmes que eu estou assistindo, tá? Utilizando essa caixinha de som Bluetooth, mas você pode conectar qualquer caixinha de som Bluetooth na sua TV da Samsung e eu vou te explicar como que você faz isso de maneira simples e fácil. Antes eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal e quando você se inscrever, não esquece de ativar o sininho de notificação, tá bom? Bom pessoal, primeira coisa que você vai fazer é apertar essa casinha no controle da Samsung. Apertando essa casinha aqui ó, logo abaixo ali na TV, vai aparecer essas opções ali para você, você vai vir nessa opção aqui ó, entrada, clica aqui em entrada, vai aparecer a opção ali em cima para você ó, com o controle você vai na parte de cima e vai aqui ó, remota o acesso e guia de conexão, clica nessa opção, tá? E aqui você já vai ver a primeira opção dispositivo de áudio, confirma com o botão do meio e aqui você vai ver a opção Bluetooth, aqui vai aparecer ali para você o número 1 e número 2, você vai clicar em avançado e vai configurar agora, tá? Agora ele vai mostrar para você os dispositivos que tem ali, né? Eu vou ligar a caixinha de som Bluetooth, essa caixinha de som Bluetooth é identificada pelo nome G1, né? aí falou tudo em chinês, né? E vai aparecer ali na TV como G1, vamos aguardar ali ó, fazer a busca, né? Vamos pesquisar novamente, aí já apareceu ó, vou clicar aqui em parear e conectar, está fazendo a conexão, vamos aguardar que às vezes pode demorar um pouquinho, ó lá ó, já conectou, G1 está conectado, né? Agora pessoal, basta você usar a sua TV aí, que qualquer som vai sair na tua caixinha de som Bluetooth, né? Eu queria até colocar para vocês aqui alguma coisa, né? Só que eu tenho medo de direitos autorais, né? Porque eu não tenho autorização de nenhum desses vídeos aqui que está aparecendo para colocar para vocês, entendeu? Aí eu fico meio assim, né? Porque eu não quero ter nenhum tipo de restrição no meu vídeo, mas está conectado, né? Conectado a caixinha de som Bluetooth na sua TV da Samsung. Então era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, eu espero que você tenha gostado, se você gostou não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificações. Valeu, um abraço e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON